Tô fazendo autoavaliação pra entender a minha compreensão Sensação, errou as batidas no meu coração Quando eu te vi, quase caí no chão Olhos vidrados estão só em você Penso em você, tem tudo a ver nós dois Duas atitudes mudaram minha mente Quando eu te vi, eu fiquei mais contente Penso no futuro onde tem a gente Não vamos ser melhor o que a gente sente Fica mais um pouco Mata a saudade, tanto faz Fica mais um pouco Mata a saudade, tanto faz Eu passo aí Ou tu vem pra aqui, pra gente sair Pra se divertir Também só pra rir nos dois Sem pensar muito no depois Tudo começou com um oi E olha que loucura Olha que loucura Olha até onde nós foi Menina bonita eu vou te contar O que aconteceu depois que cê chegou Coração virou E agora tudo, tudo transformou Tu chegou quietinha tipo a sei lá E tudo mudou depois que nós fechou Eu fui parar que agora eu tô te chamando de amor Se quiser ficar nois Se quiser ficar nois Se quiser ficar nois Se quiser fechar, fechou Se quiser ficar nois Só nos dois pra sempre Curtindo a onda do flow Se quiser ficar nois Se quiser fechar, fechou Só nos dois pra sempre Curtindo a onda do flow Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tchau.